Olha só eu gravando com a mesma roupa do vídeo passado É porque aqui, por mais que eu fale de cenografia, eu não me importo com o cenário O que importa pra mim é o conteúdo que eu tô passando, né? Ai, mas antes dessa galhofa, vamos começar o vídeo de uma tacada só? Bem, meu nome é Marcos, esse é o Além da Rivalta Antes de eu começar o vídeo, já curte aqui, já se inscreve, compartilha o vídeo Porque aqui você sabe que o conteúdo vai ser sempre complementando o conteúdo do vídeo passado E nesse aqui vai ser literalmente complementando, né? Tanto por ser gravado no mesmo dia, com a mesma roupa e vai ser continuação Só que não vai ser uma continuação qualquer E não, eu não vou falar sobre iluminação como eu disse no vídeo passado Porque iluminação acho que vai ser uma aula um pouco mais longa Mas a gente consegue introduzir isso de outras formas, né? E aqui, no vídeo de hoje, eu vou falar com vocês sobre algumas obras de ficção Que não seriam basicamente nada se não existisse as cores Ou podemos dizer de outra forma que as cores são alguns fatores É o fator, digamos que, muito importante pro desenvolvimento ou pra continuação da história Então, pra gente poder aqui começar esse vídeo Espero que vocês tenham visto a aula passada Onde eu vou falar sobre cores, como elas funcionam, né? O que são o entendimento de cores dentro do contexto iluminação Quanto no contexto pigmentação Falo isso bastante também no vídeo sobre suspiria Que saiu há duas semanas atrás, mais ou menos É, pra vocês que estão vendo o vídeo é duas semanas atrás Pra mim, nem saiu ainda esse vídeo Acho que pegando o gancho aqui Pra começar, eu acho que a gente já pode falar sobre ela, né? Sobre suspiria Que suspiria sem cor Provavelmente não seria esse ícone Do cinema surrealista Com psicodelia E Terror sobrenatural Que é hoje considerado um dos maiores filmes de terror de todos os tempos Que nele, pra quem não assistiu o filme Ou não viu o vídeo passado Quer dizer, retrasado Suspiria, um filme de terror de 1977 E nele Temos uma dançarina Bailarina americana Que vai pra Alemanha Fazer como se fosse um complemento do curso de balé dela E na hora que ela chega lá A história vai andando E ela descobre, na verdade, que tá em um andro de bruxas Que basicamente a história inteira é contada Meio que de uma forma surrealista e fantasiosa E isso é deixado muito claro pela tonalidade Pelas cores que são trazidas pelo filme Ele foi um filme que Mesmo que já não se usasse mais na época Foi feito com a técnica Technicolor, né? Que foi a primeira técnica de pigmentação de filmes no cinema E uma coisa muito importante dessa técnica é Por mais que ela ainda use de uma forma natural O que estava colorido naquela época Existe uma saturação mecânica dessas tintas No processo de tratamento das imagens e cores Eu não sei se ele foi feito digitalmente ou fisicamente Como eram feitas as cores na década de 1937 Com o filme O Mágico de Oz Onde você tinha o método de filmagem O método de filmagem era feito de uma forma diferente Dos que eram feitos em preto e branco, né? Então, além das cores naturais do filme Existe uma saturação dessas cores E dentro do filme, claro, é trabalhado fortemente Assim, o sentido dessas cores Como, por exemplo, essas cores são remetidas ao que está acontecendo Tá ficando escuro aí, olha o sol ouvindo Me fudeu o vídeo É brincadeirinha, tá? Gosto muito de você Então, as cores, elas trazem muito o que vai acontecer Ou o que está acontecendo Como, por exemplo É usado tons roxos de iluminação Dentro do... Essa obra, ela usa muito dos dois tipos de iluminação, tá? De coloração Tanto RGB como CMYK Pra você saber o que é isso, vejo o vídeo passado Então, em tonalidade de iluminação Eles usam muito de tons roxos Quando tem alguém pra morrer Ou quando morre alguém É usado tom verde De forma... Assim, não são coisas sutis A gente está falando de Technicolor Década de 70 Em um filme de terror É tudo muito escrachado Então, você tem cores... A cena é roxa Só que não nesse sentido Que é usado, por exemplo Nesses últimos anos Num resgate da... Por exemplo Dessa tentativa De trazer um... Uma década de 80 Para os filmes dos anos 2000 Onde... Não tem tanto fundamento assim É uma... Uma tonalidade São cores neon Por serem cores neon só A maioria das vezes Mas nesse filme Eu tenho cores roxas Representando a morte Ou quando alguém vai morrer Ou quando vai ter um ataque Ou até mesmo Quando alguma coisa sobrenatural Está acontecendo É... Cores verdes Quando tem um momento De náusea De doença É... Isso representando Na própria cena Eu vou tentar colocar Algumas imagens aqui na tela Para vocês verem bem O que eu estou querendo dizer E de que é realmente escrachado Ou... Vermelho Como medo Coragem Morte Né... É... É... O sangue Mesmo usado Durante a filmagem Desse daí Desse filme Por mais que ele Vem de uma época ali Do próprio Guialo italiano Né... Que são os nossos Slashers americanos É... O sangue ali Né... Ele não tenta parecer real Nesse filme Quando eles aparecem Eles são Tinta Praticamente Um tubo de tinta vermelha Aberto, jogado E jorrando Então... Eu diria muito Que sim Que suspiria Se fosse em preto e branco Ou não tivesse as cores Que são usadas hoje em dia Provavelmente ele teria sido Um filme esquecido Aliás Esquecível Não esquecido Porque a gente provavelmente Estaria assistindo hoje em dia Mas não com tanto impacto Quanto assistimos ele Do jeito que ele foi feito Um outro filme Uma outra obra Que eu acredito que Ele ainda teria um certo Uma certa relevância Daria-se para entender Mas eu acho que não Com tão a fundo Quanto a obra foi feita E o que foi levado Que é o filme Que é o filme Amor Além da Vida De 1998 Que o filme Basicamente é a história De um acidente Isso não é spoiler Porque é a primeira cena do filme Acontece um acidente Onde... Eu não lembro se eles perdem Os dois filhos Mas acontece um acidente De carro Com a mãe E dois filhos E... Os filhos morrem E a mãe Comete suicídio É... Eu não lembro se ela Comete suicídio Nossa gente Faz tempo que eu não vejo esse filme Mas o que acontece É que o Robin Williams O personagem principal do filme Ele... Como se ele entrasse no paraíso Só que no paraíso Ele é representado com formas de pintura Então... São quadros e pinturas O filme inteiro Ele é pintado na técnica Não sei se ele é filmado Se isso daí foi tratado depois Mas na técnica de pintura mesmo Como se tudo fosse tinta E toda obra Ela é inspirada em quadros De artistas famosos E todos esses quadros Desses artistas Não só são Lindas Espetaculares Da forma que foi feita Na... A representação no filme Mas também Cada obra Tem a sua O seu tipo de representação E essas representações São muito fortes Como... Ele se baseia A maioria das suas obras No romantismo Ou no expressionismo Até no impressionismo Né? É... Em pintura Essa... Essas escolas Elas se baseiam muito No sentimento Né? E o sentimento Vem através das próprias cores É... Como quando Ele está nesse paraíso Para buscar Tentar encontrar A esposa dele Né? Que se afundou em depressão E eu não lembro se ela morre Gente Eu preciso rever esse filme E aí ele vai entrando Em camadas Desse mundo Que é uma pintura Né? Ah... Então conforme ele vai passando Por todas as fases O filme ele vai tentando Trazer significado Para cada ação E para cada coisa Cada aprovação Que ele tem que passar E isso está conectado Diretamente com Pinturas que são Levadas em conta O estilo A cor E o que cada um Deles representam É... Então eu acho que Esse daí também Seria um segundo ponto Aqui a gente vai ter Algumas menções honrosas Também Porque Eu acho que De uma forma Muito mais clara E objetiva Esses filmes Tratam a cor Como... Um gancho Para o filme Poder acontecer Né? E aí Nessa de um gancho Para a história Poder acontecer Eu acho que a gente Não podia deixar de falar Da animação da Disney Divertidamente E eu não lembro De qual ano É esse filme Eu não fiz questão De anotar Mas por quê? Divertidamente Ela trata exatamente Do que? A psicologia das cores Que é o que a gente Está falando aqui Que onde eu tenho Cada cor Tem... É refletida Através de um sentimento Né? Então... Ou um sentimento É refletido Através de uma cor Isso, claro Na nossa visão ocidental Do significado De cada uma das cores Mas ali No Divertidamente Acontece que o filme Acompanha uma criança Que está na passagem Da... O final da infância E início da adolescência Quando você começa A esquecer as coisas Que você passa Quando você é criança E começa a viver Coisas novas Conforme você vai crescendo Então... Ele vai acompanhar Essa menina E aí Ela está se mudando Também Ainda tem mais essa Então ela vai deixar De conviver com as pessoas E os amigos Que ela conheceu Na escola Para conhecer novas pessoas E a gente sabe Que isso daí Quando você é criança É uma bosta, né? E esse filme Tenta contar a história Através da... Dos Divertidamente Que são o quê? São os sentimentos Dentro do cérebro Dessa criança Que o corpo Funciona como um maquinário Na história E esse maquinário Ele é controlado Pelos sentimentos Que nada mais Sábio Do que uma criança Está representada Nessa história Porque as crianças Muito mais do que Quem mais do que as crianças Para viver Baseado no sentimento Porque os adultos Eles estão Vivendo baseado Na conta Que tem que pagar No dia seguinte O boleto Que vai vencer E na pizza Que vai comer Sexta-feira à noite A gente não se movimenta Por sentimento É pela razão E pela vontade de comer E aí Na história Nós temos os divertidamentos Que são os sentimentos dela Que cada um É representado Por um personagem Dentro da cabeça dela Que aí Eu tenho a rarva Que é vermelha A inveja Que é verde Que é invejinha Na história A tristeza Que é o azul A alegria Que é amarela O medo Que é roxo E aí Além desses Representando os próprios sentimentos De uma forma Bem clara E objetiva Dentro da psicologia Das cores Nós temos Outras cores Que vão permeando Durante toda a história Como por exemplo O amigo imaginário dela É representado Pela cor roxa E ele é todo roxo Ele é um elefantão roxo Que muitas das vezes Está ligado Tanto à morte Mas também está ligado À fantasia À imaginação E é um amigo imaginário Nada mais justo Então O que acontece Internamente Dentro da criança É explicado Pela teoria Das cores E sem as cores Esse filme Provavelmente Não seria nada mesmo Provavelmente Eles teriam que contar Essa história De uma outra forma Que não fosse dessa E aí Falando de menções honrosas Eu posso falar Alguns aqui pra você Como por exemplo O próprio Mágico de Oz De 1937 O primeiro filme Preto e branco O primeiro filme colorido Que foi feito Na técnica Technicolor De cinema Que eu falei com vocês Aqui No Suspiria E Ele seria irrelevante Se ele fosse Tudo preto e branco Eu acredito Que não Ele não teria Uma outra forma De entendimento Porque esse filme Até 1955 Até 1955 60 Sei lá Quando a TV Começou a ser Em cores Ele era exibido Na televisão Nos Estados Unidos Em algumas épocas do ano Em preto e branco Porque você não via ele colorido Só viu colorido Quem viu ele no cinema Na época E a grande sacada do filme É que enquanto Dorothy Tá no Kansas No nosso mundo real Tudo em preto e branco Aliás Tudo em sépia Não é em preto e branco É um tom de sépia Bem escuro E aí Quando ela chega Em Oz E ela vai sair Da casa dela Essa cena é maravilhosa Quem puder Procure no Google Nem que seja só essa cena Ela abre a porta Da casa dela Na hora que ela Sai da casa Ela já tá em Oz E Oz Tudo é colorido Inclusive a roupa dela Muda de cor E uma coisa bem interessante Nessa cena É que ela não foi É O começo do filme Foi todo filmado Em tom de sépia mesmo Mas essa cena Em específica Dentro da casa Tudo era pintado Em tons de sépia Ciamique Físico Tudo existia E era pintado Essa cor Inclusive o vestido dela E quando troca a câmera Já tá filmando De dentro A porta Tudo colorido pra fora E quando eles filmam De fora pra dentro Ela trocou a roupa E a roupa dela É uma roupa colorida É muito interessante Essa cena Mas eu acho Que isso daí É um ponto Muito importante Pro cinema Poder Começar A brincar Com as cores E no primeiro filme Colorido Acho que isso daí Fica uma representação Muito mais interessante De se falar Uma outra menção Muito honrosa É o próprio Filme Ai A lista de Schindler Que o que? O filme é Interterinho Preto e branco Aí o que você quer me falar? Que eu vou falar Teoria das cores com ele É Que existe só Um objeto Que é colorido Nesse filme Que é uma criança Passa com um vestido Vermelho E esse vestido Ele permeia Durante algumas cenas Muito importantes Do filme E ele É usado Meio que De uma forma Poética Pra mostrar A violência E as coisas Que estavam acontecendo Mesmo com quem Tinha uma inocência No caso Criança Então eu não vou falar Muito sobre isso Assistam o filme Tenham suas impressões Mas se esse filme Não tivesse Essa Essa cena Em específica Onde é o único Objeto colorido Do filme inteiro Ele seria importante Mas ele não teria Tanto impacto Quanto a gente imagina E a última Menção honrosa É mais uma decepção Que é o filme Lolita Do Kubrick Por que? Eu acho que Lolita É uma decepção Quanto ao trabalho Da psicologia das cores Porque pra mim Esse filme era colorido Todos os posters Tudo que eu sempre vi dele Foi colorido O dia que eu fui assistir Esse filme Eu descobri que ele era Em preto e branco Eles só fizeram O poster colorido mesmo Tem aquela coisa toda Chamando atenção Mas É em preto e branco Então fica aqui Meu Meu cilinho de decepção Com a psicologia Das cores Porque Foi meio que Uma decepção Bem grande Esse filme Quando eu descobri Que ele era Preto e branco Tão colorido Como ele foi vendido Pra mim E aí Com essa A gente encerra Esse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Curtam Compartilhem Vejam os outros vídeos Referentes A iluminação Vejam o vídeo Suspir Onde eu falo Bastante Sobre Cores E como elas Funcionam Dentro do cinema E muito Dos significados Deis E a aula Sobre Psicologia das cores Que vai ser Super importante Daqui pra frente E eu espero Poder trazer Nas próximas aulas Algumas coisas Um pouco mais Voltado pra iluminação Que vai ser É um ponto Vai ser É E sempre Foi Um dos pontos Principais Dentro dos cinemas Espero que vocês Tenham gostado E o Além da Rebalta Fica por aqui Muito obrigado Até mais E o Além da Rebalta